Olá, olá, minha tropocuna! Kudurista Pai Profeta sai em defesa do empresário Bento Kangamba e general Engino Carneiro sobre as acusações feitas pela Netna Rara. Se gostares do vídeo, se inscreva no canal e deixe o teu like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Bom, minha família, eu estou muito decepcionado com esta miúda Netna Rara. Nós não podemos deixar que isso fica sem branco, não. Não, conforme a Netna Rara está a falar do general Engino Carneiro, conforme ofende o empresário das venturas de Bento Kangamba, Net, não tens noção, Bento Kangamba é empresário das venturas e ajuda muito o povo, já fez muito pelo país. O Engino Carneiro tem mulher, tem filhos. Tu estás a ofender generais, ofendes ministros, ofendes deputados, ofendes governadores. Nós vamos descobrir tarde ou cedo quem está a te pagar para você sujar essa boa imagem do general Bento Kangamba, do general Engino Carneiro. O povo angolano anda muito decepcionado com a tua postura. Se respeita como mulher. Bento Kangamba, tem família, tem filhos, sobrinhos, tinhos, primas. Tarde ou cedo nós vamos descobrir quem está a te pagar. Se tiver a te pagar, eu falo já nessa pessoa que também a Net vai vir te sujar. Essa moça não presta nada para a sociedade. Existe lei neste país e vamos ver até que ponto as coisas... Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. Tchau, tchau, tchau.